olá amigos vamos fazer aqui agora a demonstração aqui de dublagem é que está sendo feita e para o gta sanders da versão trilogia aqui do definitivo edição né de edição definitiva né então vamos fazer aqui a demonstração da dublagem é é a mesma da clássica então vamos mostrar aqui como é que está ficando a instalação é fácil já fiz até vídeo tutorial aí para matar a dúvida de quem encontrar dificuldade mas não tem erro é só fazer o copiar a pasta e jogar na pasta mods lá e já era tá vou até iniciar um novo jogo aqui os as telas editadas aqui a equipe nemes e fandubes o logo a inscrito dublado né vamos ver depois de cinco anos na costa leste estava na hora de voltar para casa e aí suíte e aí suíte que que manda é a mamãe cara ela morreu é passageiro mostre suas mãos parado fique de joelhos agora bruxão lá vamos eu fico com isso hernandes isso é minha grana mano minha grana isso é dinheiro de droga ou qual é meu dinheiro ei relaxa aí eu te compensa depois bem-vindo ao lá carl contente de ter voltado você não nos esqueceu não foi garoto é claro que não oficial tempenny já tava até pensando porque vocês demoraram entra no carro o qual é vai com calma velho ou olha a cabeça eu avisei cai fora daqui seu idiota fedido a única coisa que eu achei estranho é que o áudio parece que tá meio estourado como foi caralho minha mala olha um enchiado vem no meu fone aqui e como você tá carl como está sua maravilhosa família eu vim enterrar minha mãe você já tá ligado nisso eu acho que eu sei então o que mais você conseguiu assim tão rápido carl nada eu agora moro em libid city mano estou limpo correto não você nunca vai estar limpo carl o que temos aqui esta é a arma que foi usada para matar um oficial de polícia a menos de 10 minutos atrás oficial pendentor um bom homem posso dizer você trabalha rápido em neguinho você sabe que acabei de sair do avião é que bom que encontram de você e recuperamos a arma eita nois salva noeminha não diga as leiras call é não diga besteiras call que porra vocês querem de mim dessa vez cara quando precisarmos de você nós iremos encontrá-lo enquanto isso não tente matar mais nenhum policial muita palavra você não pode me deixar aqui essa área é dos balas eu achei que você tinha dito que era inocente carl você não mata mais vejo você por aí como doce carl que não podem né o que? oficial pendentor está pronto ah merda lá vamos nós de novo o pior lugar do mundo rolling heights bolas country eu já não represento a grove faz 5 anos mas as bolas estão tacando foda-se a única coisa que eu achei estranha é esse chiado como se tivesse o alto-falante estourado aqui né que eu tô ouvindo aqui no fone aí dá umas estouradas espero que eles não tenha feito o aumento de ganho nos arquivos de áudio né porque até onde eu me lembro o gta clássico que também tem essa mesma dublagem que eu já fiz vídeo tá tem para as duas versões o definitive edition e a gta clássico né e o que eu estou mostrando aqui é o definitivo da trilogia e lá não estava estourado os áudios aqui vocês vão fazer o download aí testem quem puder né da versão aqui trilogy e vê se também está estourado no pc de vocês se não tiver é alguma coisa aqui no meu programa de áudio alguma coisa eu entendi lá pelo menos era minha casa antes de eu ter podido para mim saber se é alguma coisa aqui né então o fps aqui eu tô vendo que tá baixo né deve ser porque eu tô gravando em alta resolução aí pra vocês né tô rodando com tudo aqui no ultra cadê é tá tudo no ultra aqui ó os gráficos tudo no ultra no máximo tá bloqueado não sei porque fica bloqueando a 60 automaticamente eu sempre desativo e ele vai e ativa brilho tudo no máximo mais certo e olha só a memória ram do pc usando 12 gb quase 13 gb se eu tivesse 16 gb não sei nem se eu ia conseguir gravar fazer vídeo as coisas aqui em olha o áudio dos personagens e aí sai do meu caminho otário opa parece que tem mais áudio já pessoal da rua né eles vieram me perseguindo então eles atualizaram certo tem bem mais coisa do que eu já demonstrei anteriormente lá na na versão clássica que que o cj pegou aí de mim é a mira a mira ó sem nenhuma arma na mão ele não mira mano não aparece a rodinha é muito ruim não você não muito ruim eles colocaram áudio só de alguns membros deixa eu ver o tamanho a marca está do mesmo tamanho do pé do cj tá bacaninha então vamos continuar aqui a dublagem para com isso o que vocês estão fazendo crow brian fala cala cala a boca a mamãe vai ouvir mamãe eles estão aprontando alguma coisa o que será que eles estão aprontando os dois dentro de casa com a mãe perto e escolheu a casa errada otário hey 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 big smoke sou eu calma calma porra CJ? CJ! É você mesmo, cara? Como é que você tá, meu chapa? Não, velho. A minha mãe, cara. Porra. Ei, eu não sei como é que isso vai acontecer, cara. Mas eu vou atrás de quem matou a sua mãe, eu prometo. As ruas são cruéis, amigo. É que nem diz no livro. Nós somos abençoados e amaldiçoados. Que porra de livro é esse? As mesmas coisas que nos fazem rir, nos fazem chorar. Ei, mas agora a gente tem que cuidar dos nossos negócios, cara. Vamos ver seu irmão no cemitério. Vamos lá. Só pode ser a bíblia que ele tá falando, né? Mas... A não ser que exista algum outro livro que... Que fale nessas metáforas. Beleza, pode ser, pô. Pelo carro, Smoke. Já me conhece, cara. Não vacila, mantenha a verdade e seus valores. Senti sua falta nesses cinco anos, cara. Tô realmente feliz em te ver. Hum... E aí, galera. Olha só quem eu encontrei de rolê. Carol, e aí? Bom te ver. Cara, eu não acredito que ela se foi, velho. Esse é só mais um funeral que você foge, seu palhaço. Igual do Brian. Eita, não é isso. Aí, ela também era minha mãe. Parece que nos últimos cinco anos não, legal. Pô, é que porra vocês... É onde você pensa aqui, tá, hein? Não enche o saco. Não pegue esse diálogo aí. O cacete que você faz. Você não vai se meter com eles. Você sabe que nós não gostamos. Pelo menos eu tenho princípios. Ah, isso te faz um americano honesto. Pô, Carol, fala pra ele. Carol, não fala merda. Contanto que ele atrate bem, se ele desrespeitar, ele já era. Quem é tu pra dizer isso? Como se fosse da sua conta. Vai se foder, Sweet. Puta que pariu, lá. Eita novela. Eita novela. Essa merda tá fugida. Eita novela. Tudo! O que que tu acha? Com a exceção da sua mãe tá morta? Eita. Tá tudo uma merda, cara. Aqui, deixa eu te mostrar. Tony está enterrado ali. Little Devil bem ali. E o Big Devil lá. Dá uma doideira, cara. Todo mundo atira primeiro. E pergunta depois. Olha o olho do CJ. Isso aí é as animações lá que a Mixmod compartilhou. Pra quem quiser. Deixa eu ver o caralho, mano. Vocês tão fodidos. Precisamos voltar pro bairro, caras. É muito louco por aqui. Pegue uma bike e pedale. Se você não se esqueceu disso. Chega-me. É... Só pra conferir aqui. O... Deixa eu ver como é que tá aqui a... A cova. A cova. Porque lá no... Deixa eu ver. Ah... Ah, tá. Tá do mesmo jeito. Não... Ele não cai lá dentro. No clássico. No clássico também ele não caía, não. Os gráficos aqui é tão ruim. Os gráficos. Fala como se fosse o NB Series, né? Os ajustes aqui é tão ruim. Tão escuro que nem a cor dos veículos estão aparecendo certo. Estão aparecendo escuras demais, né? O Car Calls até que tá certo. Vai, gente. Olha o rosa desse carro inimigo, ó. Não é nem rosa. Não dá nem pra definir que cor é isso aqui, ó. Tem que remover esses gráficos urgente, CNB Series que tá aqui, ou R Shade, não sei... Sentei, fica olhando aqui, cara! Como tudo ficou uma merda! Eu pensei que isso aqui é a área da família! Sim! Droga! Um carro dos balas atrás de nós! Espalhem-se! Continue, filho da puta! Eita! Você é só conversa, CJ! Por que se incomodou em voltar? Vamos lá! Alguns membros de gangue aí inimiga já vão ter diálogos em português também, tá? Voltando pro jogo, Neto! Então a gente vai fazendo aqui a... a demonstração. Tem gente que cai aqui e não consegue sair, né? A primeira vez. Eita! Era tão ruim antes de você ir! Eu não acredito que eu não vou conseguir sair daqui! Só porque eu fui falar... Vai, CJ! Eu não acredito! Vamos! Vamos! Olha ele voltando pra trás, ó! Nossa! As cores dos veículos estão ridículas também! Muito escuro as cores! Mesmo ela sendo clara, aquele rosa claro clássico tradicional, né? Eles meteram esses gráficos aí que... escureceu tudo! O preto tá muito vivo! A costa leste deixou você, mano! Ah, não! Agora que eu vim no Radakoto ficou lá pra trás! Cuidado! Eita! Meu Deus! Farinha perdida! Eu nem tava prestando atenção nele! Eu nem tava prestando atenção nele! Tá tentando subir! Ah, meu Deus do céu! A primeira missão eu não consegui fazer a primeira missão por causa disso! Eu não tô acreditando nisso! Eu não tô acreditando que eu não vou fazer a primeira missão por causa dessa loucura aqui! E o pior é que a Rockstar liberou um pet! Eu acho que foi hoje! O 1.02 lá corrigindo algumas missões! Mas olha isso! Só porque eu tava demonstrando o áudio... Vai pra lá, moço! Eu vou tentar empurrar ele pra lá! Não é possível que a missão não será feita só por causa disso, mano! Não tô acreditando, mano! Nunca aconteceu isso no Sanders clássico comigo, né? Então agora vocês já estão vendo! Tem que empurrar ele pra lá, ó! Sai daí! Deixa eu... Pra ele subir por lá! Olha pra onde! Vai, 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 vai! Sobe, sobe, sobe! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Nossa, mano! É inacreditável! Vai pra lá, moço! Aí, sobe aí! Ele volta pra cá de novo, esse Zé Ruela! Puta, vai morrer só porque ele... Vai! Desvira, desvira, desvira! Vai pro outro lado! Corre, Ryder! Eu não acredito que vai perder a missão! Só porque ele bugou ali! Pera aí! Vamos tentar pegar a bike dele! A bike, CJ! A bike, pega aí! Nossa Senhora! Tem que tirar o carro! Mano! E esse para-choque aqui no ar? Meu Deus do céu! Uma novela que tá pra mim demonstrar a dublagem, né? Por causa de uns bugs! Pega... Ele não vai pegar essa bike dele de jeito nenhum! Eu não acredito, mano! Eu não acredito! Como é que eu vou fazer isso? É tanto veículo atrapalhando! Eu não acredito que eu não vou conseguir fazer essa missão pra vocês! Vai pra lá, seu Zé! Vai! Sobe aí essa birosca! Agora ele foi, mano! Olha o trabalhão! Pra fazer o Aiden seguir o caminho dele, né mano? Ai meu Deus! Um pet! Um pet! Não passou nem 3 dias de... Já lançou um pet corrigindo missões! E erros e bugs, posição de textura, posição de objeto de cenário... Qual é o problema, mané? Tá cansado? Ave Maria! Cansado de tirar você de lá, né? Pelo amor de Deus! Ficou até de noite, ó! Bora, CJ! Não tá conseguindo acompanhar o gordão, né? Acabei com aqueles filhos da puta! Mostrei pra eles quem é o Gun! Aqui é o Ryder, mano! Então quando você vai, Carl? Eu não sei, cara! Talvez eu fique aqui! A situação tá uma merda! A última coisa que precisamos é da sua ajuda! Ah, qual é, cara? Eu não vou te deixar na mão! Eu juro! Ei! Vamos chamar uns passos aqui do bairro e dar uma chapada! Tá feio? Aí eu andei o dia todo! Eu tô cansado, cara! Eu alcanço vocês depois! Aí! Depois vai ver a gente, cara! A gente tá em casa! Sim! E também mude essas cores, otário! E um corte de cabelo! É embaçado ser visto com você! E é isso aí, galera! Primeira missão! Quase que eu não consegui demonstrar aqui os áudios da primeira missão, tá? Deixa eu ver se eu encontro um membro de gangue só pra mostrar pra vocês Que eles tão... Né? Tão falando em dublado, né? Em português falando dublado! Tão falando em português! E lembrando que tem a dublagem pra versão clássica, né? Todo mundo já sabe, né? Eu já compartilhei aqui no canal! Engraçado! Quando a gente precisa de um membro de gangue... Aqui, ó! Tem um farinha perdido aqui! Eu tento ser uma boa pessoa! Não! Não é isso aqui não! É os roxinhos! Cadê? Quando a gente precisa de um... Não aparece nenhum! E quando a gente não quer, aparece vários ao redor! Parece que o... O jogo tem um sexto sentido pra... Poder... Fazer as coisas contra você, né? Não tem um membro de gangue aqui, gente! Tá difícil, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui... Será que eu não vou conseguir demonstrar? A polícia não vê atrás... Olha o FPS caindo pra caramba, ó! 17... Nossa, 19... Tá pesando, tá pesando! É, eu vou ter que deixar pra próxima, hein? Porque... Não apareceu nenhum... Aqui, um grupo de aqui, ó! Achei, ó! Deu sorte! Vamos ver se ele tá falando em português... Ei, você melhor se assiste, cara! Então... É, esse tá... Eu vi um membro de gangue falando em português, mas... Vou deixar pra próxima, beleza? Então, galera! O link vai tá aí na descrição pra quem quiser testar a dublagem... Mas eu vi os membros de gangue, alguns falando em português, tá? E... Vou deixar na descrição aí, tá? Beleza? Ativa o sininho... Se não for inscrito, se inscreva aí no canal, tá? E deixe seu like aí se você gostou, beleza? Então... Fui! Se inscreva aqui... Depois do vídeo... E as...